eu comecei a lucrar com a internet mesmo lá pro sétimo, oitavo mês que aí foi tipo, dez mil reais no mês de lucro depois foi quinze, vinte mil trinta mil, cinquenta mil, cem mil reais por mês então assim, foi exponencializando conforme eu ia reinvestindo só que essa é uma outra sacada importante lembre-se você empreendedor que tá começando tudo que você ganhar não é o seu salário se você não reinveste os seus ganhos você não aumenta os seus ganhos isso é legal dizer também porque as pessoas começam no digital pensando em ter uma renda extra e se você tem uma renda extra então logo entende-se que o que você ganha você pode gastar então você não pensa em reinvestir você vai ficar com renda extra pra sempre eu falo, a minha entrada no mercado digital nunca foi renda extra, sempre foi renda principal eu queria viver do mercado então eu entrei de cabeça não tinha plano B fui pra cabeça, fui pra cima e construí o que eu tenho hoje então assim eu recebi uma pergunta esses dias até comentei com vocês a pessoa colocou na minha caixinha de perguntas assim, Sanchão dá pra fazer meio milhão de reais até dezembro? dá se você tiver 250 mil pra investir consegue não vá achando que você vai ganhar 10 mil reais esse mês vai ganhar 10 mil reais no mês que vem vai ganhar 10 mil reais no outro mês se você tiver investindo o número equivalente aos mesmos 10 mil você vai ganhar então reinvista a maior parte daquilo que você ganha isso é empreender você vai fazer com que o seu resultado seja mais alto mais exponencial a cada mês então tipo ganhei 10 mil no mês de lucro aí reinvesti tirei uma partezinha só pra sobreviver reinvesti o lucro ia reinvestindo reinvestindo até chegar em 100 mil 200 mil meio milhão um milhão assim show de bola nenhum desses caras que você vê que faz um milhão por mês faz um milhão por mês esses caras que fazem um milhão por mês gastam meio milhão por mês pra fazer um milhão por mês sim e um milhão é um milhão é faturamento fora outros valores que saem desse faturamento pra chegar no lucro líquido que às vezes não é meio milhão é 300, 200 ou até menos exato a gente tem essa métrica de vaidade olha eu faço um milhão por mês só que ninguém conta quanto gastou pra fazer esse milhão sim e gasta-se muito dinheiro só que é muito bom que negócio que te dá 100% de lucro exato hoje em dia você pode colocar 500 mil e voltar 500 marketing digital